Diga comigo, Jesus está voltando, os sinais da sua volta, Mateus 24, fala de sinais, perseguições, por causa do nome de Jesus, e que muitos serão mortos por causa do nome de Jesus, e perseguirão a vocês, Jesus disse, Jesus está falando para os seus discípulos, para os pastores daquela época, muitos serão mortos por minha causa, por causa da palavra de Deus, nós abrimos hoje, os jornais a nível nacional, e até internacional também, uma notícia no Brasil, mataram um pastor, um pastor bondoso, um bispo, um bispo chamado, sob o nome Cavalcante, um homem bondoso, maravilhoso, uma pessoa simples, humilde, que pega drogados e leva para sua casa, e um daqueles que leva para sua casa como um filho, um filho que nem nós, muitas vezes, adotamos alguém drogado e levamos para casa, tornamos ele o nosso filho, herdeiro, come na mesma mesa, parte do mesmo pão, debaixo do mesmo teto, e esse filho, arquiteta a morte do pastor, e mata o pastor e a pastora, afacadas, você quer um sinal maior do final dos tempos, do que este? Jesus disse, dentro de uma casa estarão dois contra três, três contra dois, os maiores inimigos estarão dentro da sua própria casa, eu escrevi um artigo, que está saindo hoje no Guia, não mate seus pastores, não mate seus pastores, e por coincidência, ou cristocidência, está passando um filme chamado Davi, e está assistindo um ensino, esse filme foi profeticamente preparado para essa época, porque o meu artigo sobre não mate seus pastores, estava escrito em duas, três semanas, e hoje, ao ler a notícia que um filho mata os pastores, eu coloquei 1 Samuel 22, 18, um homem chamado Dwayne, ele era um dos capitães mais importantes do rei Davi, e ele matou 85 pastores em um só dia, ele estava leproso, estava dentro da casa dos pastores, da igreja, naquela época, sendo tratado e curado da lepra, o único jeito de curar uma lepra naquela época, era através dos sacerdotes, ele vinha o leproso, e passava o nosso remônio de purificação, e aí quando ele estava limpo, o sacerdote o ungia, abençoava, apresentava de volta a sociedade, está lá o Dwayne sendo tratado da lepra, e agora ele mata todos os pastores, a espada, e a lepra então volta sete vezes mais, maldição de Levítico em sete, e ele volta para casa onde tinha uma bruxa ele esperava, que era companheira dele, e ali ele fica para sempre leproso, amaldiçoado, sete vezes mais, matou os pastores que poderiam lhe curar, agora não tem mais ninguém para lhe curar, então está condenado eternamente a maldição, e esta maldição passa de pai para filho, de geração em geração, sabia disso? Deus... Diga misericórdia, diga misericórdia, então gostem...